E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Governos zerem impostos federais de painéis solares até 2026, incentivando ainda mais o uso de energia limpa e renovável no país. Essa é a notícia e a gente vai dar uma conferida nos preços dos painéis solares agora para poder ver se essa medida vai afetar diretamente aí no nosso bolso. Vamos acompanhar o preço desses painéis a partir dessa medida e vamos ver se realmente houve ou vai haver redução de preço nos painéis solares fotovoltaicos. Primeiro, vamos dar uma conferidinha na notícia e em seguida vamos dar uma conferência aí na tabela de preços aí nos principais sites e ver alguns modelos quanto está na data de hoje, para a gente dar uma conferida nesses preços. Vamos lá. Com o foco de incentivar o uso de energia limpa, o governo federal decidiu zerar impostos na compra de painéis solares e pode deixar de acumular 600 milhões nesse ano. Isso se refere aos impostos sobre esse material. O governo federal zerou os impostos cobrados sobre os painéis solares. A informação foi divulgada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 29. A isenção que fomenta o uso de painéis solares para a geração de energia limpa valerá até 31 de dezembro de 2026, ou seja, aí uns três aninhos e pouco para a gente tentar aproveitar essa medida. Vamos conferir aí os preços do painel para ver se é válido aí realmente essa medida. Entenda quais foram os impostos federais zerados pelo governo federal. Entre os impostos que não serão cobrados sobre os painéis solares estão o imposto de importação, o imposto sobre produção de produtos industrializados, o IPI, o Programa de Integração Social, o PIS, e contribuição para financiamento de Seguridade Social, o famoso CONFINS. Entre as empresas que serão beneficiadas para a produção de energia limpa estão aquelas que compõem o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, PADES, criado em 2007. O Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, afirma que esta iniciativa viva a incentivar investimentos em painéis solares em novas usinas de energia solar. Ainda, segundo a entidade, sob o comando do vice-presidente Geraldo Alckmin, PSB, com a expansão do Programa para a Indústria de Painéis Solares, uma das mais dinâmicas atualmente, a expectativa é que surja um aumento significativo de investimentos nos próximos anos, com a geração de empregos de qualidade em diversos estados do Brasil. A iniciativa vem após o país bater recorde de geração de energia limpa lá em 2022, com a isenção dos impostos. O governo federal abrirá mão de arrecadar R$ 600 milhões. Vale mencionar que o PADES tem mostrado essencial para a produção de vários dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores, televisão, sistema automação industrial. A entidade ressalta que os componentes microeletrônicos e semicondutores são de suma importância para garantir a viabilidade industrial 4.0. Indústria adaptada à revolução tecnológica. Ou seja, lembre que qualquer setor da indústria depende da alta tecnologia. Não fabrica carro sem os semicondutores, sem os chips, sem nada disso. Quando falta esse material, o que é que acontece? A produção dos veículos, como um exemplo, fica parada ali esperando a reposição para poder dar andamento aí aos pedidos, às montagens. Só lembrando, como a própria notícia diz, não é uma novidade essa isenção sobre painéis solares e alguns produtos fotovoltaicos. Medida essa já tomada aí pelo governo anterior, que rendeu sucesso e por isso agora vai ser prorrogada. Prorrogada, tinha sido a medida de suspensão dos impostos, já tinha sido aplicada. Foi um sucesso, tinha terminado a vigência lá no final do ano passado, final aí do governo anterior, e agora foi decidido essa que vai ser retomada essa isenção, pois foi um sucesso e vai continuar aí estimulando o ramo da energia solar fotovoltaica. Agora vamos dar uma conferida em algumas placas, alguns preços de placa para a gente acompanhar se com essa isenção a partir de agora da publicação do dia 29, os preços vão realmente cair. Vamos agora dar uma conferida nos principais painéis aí, nas principais potências vendidas e o preço atual. Painel 150, 155, 160 watts. Nesse momento aí, nos maiores sites aí, os mais famosos que a gente compra nossas placas solares, sendo vendida ao menor preço hoje de R$369,00 preço no Pix e no cartão R$389,00. Então R$389,00 dividido aí em um bocadinho de vezes. Vamos ver agora uma opção maior. O outro painel é o painel solar de 465 watts da OSDA aí, aí. Não é fazendo comercial, só o nome da marca disponível. Peguei o painel de 465 watts mais barato, que está disponível aí, Ralf Cell, por R$1.214,00 no Pix e R$1.249,00 aí no cartão. Vamos ver agora o de maior potência vendida nesse site, quanto é que dá para a gente gravar esses preços. E a maior placa aí disponível nesse site é uma placa solar de 595 watts monocristalina Ralf Cell da Luxem Solar, por R$1.464,00. Um desconto aí no Pix e R$1.499,00 no cartão. Então vamos gravar o preço na data desse vídeo, data dessa notícia, para poder a gente comparar se vai despencar o preço a partir da publicação da isenção desses impostos federais pelo governo federal. Vamos acompanhar, vamos ficar de olho. Queremos que baixe aí o preço na ponta da linha para a gente adquirir. Quero comprar um painel grandão para colocar aqui um arranjo específico. Precisa aí que baixe esse preço. Vamos cobrar, vamos ficar em cima aí dos revendedores. Vamos mandar e-mail e cobrar. Zero era os impostos. Então, pelo menos o valor do imposto tem que diminuir nessas placas. Não, pessoal, comenta aí. Se eles não baixaram aí pelo menos o valor da isenção desse imposto, o que a gente deve fazer? Mandar aí e-mails para os órgãos de defesa do consumidor. Vamos ficar de olho, viu? Revendedores de placa solar. Baixa o preço aí pelo menos da isenção do imposto aí federal. Certo? Chegou, 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 meu povo. Cadê a lista? Cadê o nome dos homens dos seis primeiros? Para botar aqui no final da notícia aí da isenção. Vamos comprar a placa solar mais barata, gente. A gente quer aumentar aí a nossa potência aí, nossos amperes para mandar para o banco de bateria. E isençãozinha aí, uma redução de preço na ponta da linha para a gente é show. Vamos, vamos, vamos ver quem foi aí que garantiu o seu saldo. Nosso amigo Janquiel Goulart. Lá de bom princípio no Rio Grande do Sul. Grande abraço, amigo. Chegue, 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 chegue. Nosso amigo Sérgio Ferreira, aí, Eloy, ele, Fribo, Boção, Gonçalo, Rio de Janeiro. Também tirou uma balada aqui, homem. A grita ainda está, vai tirando na voz. Rapaz, duas semanas de novo. A imunidade do homem está ruim, viu? Nossos amigos Lucy e JJ Show lá de Salgado. Sergipe, que bem pertinho. Grande abraço aos amigos, não perdem um vídeo. Um grande salve ao amigo Edgar também, pertinho. Barra dos coqueiros, Sergipe, pertinho aqui. Grande abraço, amigo, também, não perdem um vídeo. Edgar, Edgar, grande abraço. Nosso amigo Bizeja lá do ABC de Natal também está assim. Quero meu salve. E aí, nosso amigo, membro do canal, Robert Ken, atualizando o canal aí das notícias do que vai acontecendo. E Robert Ken vai sempre passando o feedback aí pra gente. Muito obrigado, amigo Robert lá de Curitiba, no Paraná. Nosso assessor aí de notícias e assuntos especiais sobre energia solar fotovoltaica. Grande abraço, amigo. Robert Ken, membro do canal. Ó, os membros, vão lá na postagem do sorteio. Não é membro? Seja membro, um picolé por meio, viu? Ajuda o canal e participa aí dos vários sorteios. Olha, esse dono flaco, uma besta aí em casa. Envigo. Tchau, 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 tchau.